E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo uma simulação do FA-18C Hornet, com esse armamento aqui, AGM-88C. Vamos só demonstrar como é que ele está sendo usado aqui ainda, se ele está funcionando, no esqueminha dos vídeos anteriores que eu havia mostrado para vocês. Vamos navegar, espera aí, só colocar o nariz para cima aqui. Estou acelerando aqui porque o vídeo tem que ficar curtinho. Vamos navegar até o iPoint 1, 2, até o iPoint 2, não tem problema não. Calma amiguinho, estou subindo só. Espera aí, espera aí, espera aí. O vídeo é sobre AGM-88C. Aqui no DCS World, ele tem três modos de lançamento. O modo SP, que é o modo mais simples, que é a autoproteção, você liga o armamento, aponta e atira. O modo TOO, que é a meta de oportunidade. Eu acho que a tradução melhor seria essa. E o outro, que é o PB, que é o pré-informado. Esse aqui ainda não sei se está funcionando. Vou ver se dá para fazer os três. Para amanhã, dois eu sei que está funcionando. Só ver aqui. Beleza, beleza. Uma coisa básica. Mas a ideia aqui é mostrar como se nós não soubesse que o temos SAM ali na frente. Então, já que nós estamos carregando esse armamento, no mínimo, ele tem que estar pronto para ser usado. E quando eu digo pronto, o sensor tem que estar ligado. Vamos ligar o SM aqui. Dois toques aqui no dispense e um só. Aqui, ó. Beleza. Só isso. Não precisa mais que isso, não. Aí ele vai nos avisar que tem um SAM ali na frente. Vamos só acelerar aqui. Ei, Ponte. Cadê você? Beleza. 48 milhas. Vamos só apontar o rumo ali. Vamos subir um pouquinho para ter uma margem de manobra quando ele atirar em nós. 15 pés, 20 pés, está bom. Não precisa subir muito não, que senão o SAM nem vai te incomodar. Quem é o cara mesmo? Ah, é um OSA. Ih, isso aqui, meu filho. Se ele atirar de perto, ele te derruba. Então, temos o soldadinho que chegou nos caminhões ali para proteger a máquina, né? Vamos ver. Vamos lançar ele no sistema SP. AGM-88C. Que está bom. Mas nem sabe o que está ali. Faz de conta, né? Vamos ver quanto tem nas gastas para ligar todo o sistema. O sistema SP, porque ele é o primeiro sistema da lista. Tem o SP, tem o sistema TOO e tem o sistema PB, pré-informado, TOO, meta de oportunidade, SP, autoproteção. Ou seja, liga, aponta e atira. Não pensa muito não. Porque o pessoal lá embaixo é pago para te derrubar. E como a distância é curta, nesse caso aqui, vamos ver o que vai dar. FA-18C, Ronat, fazendo o lançamento do AGM-88C. A princípio eu vou fazer três vídeos dele, mas é aquele negócio. Só vou ligar e atirar. Depois, quando ele estiver mais atualizado e tiver um manual na mão, a gente destrincha esse aqui. Vamos ver quanto tempo a gente gasta para ligar tudo e acertar o cara. Estamos aqui de boa, navegando. Vamos ver o que vai dar. Aguarda aí. Você tem que configurar as suas contramedidas. Às vezes você precisa, né? Às vezes você precisa. Sacanagem. Opa, 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 opa. Beleza, beleza. Tem alguém na nossa frente aqui. Vamos ligar rapidinho aqui. Vamos ligar o EW. Ah, tem um caboclo aqui. E lá de cá, vamos ligar o SA. O SA. Está vendo esse ar aqui? É onde o míssil está. Liga ele rapidinho aqui. Am-ham. Ligadinho e funcionando. Se você entrar dentro desse ciclo aqui, você está morto. Então se prepara, que ele vai atirar no C já já. Aí. Travou no C, travou no C. Assim que ele atirar, você atira também. Cai fora. De preferência, já pode atirar. Mas aqui é o nosso vídeo. A gente tem que correr risco. Olha lá. Bem próximo da área. Vamos ver se nós sobrevive. Ele não atirou. Ele atirou. Então ele atirou também. Foi um. Foi dois. Cai fora. Solta os flyers e o share. Olha os míssil lá vindo. Um morreu. Perdeu. Esse já era. Esse já era. Esse já era. Já era. Já era. Já era. Aqui é no lado esquerdo da tela. Alba destruída. Nossa senhora. Viu como foi simples nesse modo aqui? Modo SP. Vamos ver o que sobrou lá. Ih, cadê? Ih, coitado de saudade. Ficou. Nossa senhora. Isso é genocídio. Peraí, deixa eu ver de novo. Isso aqui é genocídio. Isso aqui é da casa de inquérito militar. Um monte de saudade de morto. Nossa senhora. Que judiação. É, filho. Você acha que ser infante é fácil, né? Viu? Esse aqui é o modo de lançamento SP. Autoproteção, ou seja, localiza o rumo, liga o armamento e atira. Não bobeia, não. Porque eles são pagos para tirar do céu. Valeu? É aquele esqueminha, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de dar o joinha no vídeo. Não esquece de dar o joinha no vídeo. Se não, não tem vídeo. Valeu. Fui. Fui.